Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer pra vocês então todos os personagens do Samurai Showdown 6. Bora lá! Raomaru, Nakoruru, Hanzo, Galford, Kiyoshiro, Ukyo, Jubei, Charlotte, Tantan, Gen'an, Earthquake, Wanfu, Genjuru, Changchang, Seeger, Nikotin, Shizumaru, Himururu, Himururu, Basara, Gaira, Kazuru, Sogetsu, Yoshitora, Mina, Minfei, Kuzakijeru, Kuzakijeru, Hazetsumaru, Heira, Enja, Suija, Yumeji, Sankuro, Andrel, Iroka, Sugoroku, Oshamaru, Amakuza, Mizuki, Zankuro, Gao, Murasaki Nakoruru, Hazetsu, Hazetsu, Galford, Kim Minchei, Shikuru, Mamaha, Poppy, Champo, Backpack, Kuroku. Esses foram, então, todos os personagens do Samurai Showdown 6. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar no crescimento e na divulgação dos vídeos. Até mais, valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho